Êxodo capítulo 1 Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó foram setenta almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo, Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a faraó cidades-armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá, e o da outra, Puá. E disse, Quando ajudardes a dar à luz às hebreias, e às virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, Por que fizestes isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a faraó, É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, A todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas, guardareis com vida. Êxodo, capítulo 2 E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o três meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de faraó, desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse, Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã à filha de faraó, Irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de faraó disse-lhe, Vai. Foi, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de faraó, Leva este menino, e cria-mo, Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino, e criou-o. E quando o menino já era grande, Ela o trouxe a filha de faraó, a qual o adotou, E chamou-lhe Moisés, e disse, Porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, Saiu a seus irmãos, e atentou para suas cargas. E viu que um egípcio feria a um hebreu, Homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, Matou ao egípcio, e escondeu-o na areia. E tornou-o a sair no dia seguinte, e eis que dois homens hebreus contendiam. E disse ao injusto, Por que feres a teu próximo? O qual disse, Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés, e disse, Certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, faraó este caso, Procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de faraó, E habitou na terra de Midian, E assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian, Tinha sete filhas, As quais vieram tirar água, E encheram os bebedouros, Para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores, E expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se, E defendeu-as, E deu de beber ao rebanho. E voltando-las a Reuel, seu pai, Ele disse, Por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram, Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, E também nos tirou água em abundância, E deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas, E onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, A qual deu à luz um filho, A quem ele chamou Gerson, Porque disse, Peregrino fui, Em terra estranha. E aconteceu, Depois de muitos dias, Que morrendo o rei do Egito, Os filhos de Israel suspiraram, Por causa da servidão, E clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, E lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, Com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, E atentou Deus para a sua condição. Êxodo, Capítulo 3 E apacentava Moisés o rebanho de Getro, Seu sogro, Sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, E chegou ao monte de Deus, A Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, Em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, E eis que a sarça ardia no fogo, E a sarça não se consumia. E Moisés disse, Agora me virarei para lá, E verei esta grande visão, Porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, Bradou Deus a ele do meio da sarça, E disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, Eis-me aqui. E disse, Não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, Porque o lugar em que tu estás, É terra santa. Disse mais, Eu sou o Deus de teu pai, O Deus de Abraão, O Deus de Isaac, E o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, Porque temeu olhar para Deus, E disse o Senhor, Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, Que está no Egito, E tenho ouvido o seu clamor, Por causa dos seus exatores, Porque conhecia suas dores. Portanto, Desci para livrá-lo, Da mão dos egípcios, E para fazê-lo subir daquela terra, A uma terra boa e larga, A uma terra que mana leite e mel, Ao lugar do Cananeu, E do Eteu, E do Amorreu, E do Perizeu, E do Eveu, E do Jebuseu. E agora, Eis que o clamor dos filhos de Israel, É vindo a mim, E também tenho visto A opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, E eu te enviarei a faraó, Para que tires o meu povo, Os filhos de Israel, Do Egito. Então Moisés disse a Deus, Quem sou eu, Que vá a faraó, E tire do Egito os filhos de Israel? E disse, Certamente, Eu serei contigo, E isto te será por sinal, De que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, Servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, Eis que quando eu for aos filhos de Israel, E lhes disser, O Deus de vossos pais me enviou a vós, E eles me disserem, Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou. Disse mais, Assim dirás aos filhos de Israel, Eu sou, Me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, Assim dirás aos filhos de Israel, O Senhor Deus de vossos pais, O Deus de Abraão, O Deus de Isaac, E o Deus de Jacó, Me enviou a vós, Este é meu nome eternamente, E este é meu memorial, De geração em geração. Vai, E ajunta os anciãos de Israel, E diz-lhes, O Senhor Deus de vossos pais, O Deus de Abraão, De Isaac e de Jacó, Me apareceu, Dizendo, Certamente vos tenho visitado, E visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse, Far-vos-ei subir da aflição do Egito, A terra do Cananeu, Do Eteu, Do Amorreu, Do Perizeu, Do Eveu, E do Jebuseu, A uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, E irás, Tu com os anciãos de Israel, Ao rei do Egito, E dir-lhe, O Senhor Deus dos Hebreus, Nos encontrou. Agora, Pois, Deixa-nos ir, Caminho de três dias, Para o deserto, Para que sacrifiquemos, Ao Senhor nosso Deus. Eu sei, Porém, Que o rei do Egito, Não vos deixará ir, Nem ainda, Por uma mão forte, Porque eu estenderei a minha mão, E ferirei ao Egito, Com todas as minhas maravilhas, Que farei no meio dele, Depois, Vos deixará ir, E eu darei graça, A este povo, Aos olhos dos egípcios, E acontecerá, Que quando sair, Diz, Não saireis vazios, Porque cada mulher, Pedirá a sua vizinha, E a sua hóspeda, Joias de prata, E joias de ouro, E vestes, As quais poreis, Sobre vossos filhos, E sobre vossas filhas, E despojareis, Os egípcios. Êxodo, Capítulo 4 Então respondeu Moisés, E disse, Mas eis que não me crerão, Nem ouvirão a minha voz, Porque dirão, O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe, Que é isso na tua mão? E ele disse, Uma vara. E ele disse, Lança-a na terra. Ele a lançou na terra, E tornou-se em cobra, E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, Estende a tua mão, E pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão, E pegou-lhe pela cauda, E tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam, Que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, O Deus de Abraão, O Deus de Isaac, E o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor, Põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, Eis que a sua mão estava leprosa, Branca como a neve. E disse, Torna-a por a tua mão no teu seio. E tornou-a colocar a sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, E eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá que se eles não te crerem, Nem ouvirem a voz do primeiro sinal, Crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, Nem ouvirem a tua voz, Tomarás das águas do rio, E as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio, Tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor, Ah, meu Senhor, Eu não sou homem eloquente, Nem de ontem, Nem de anteontem, Nem ainda desde que tens falado ao teu servo, Porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor, Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, Ou surdo, Ou o que vê, Ou o cego, Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, E eu serei com a tua boca, E te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse, Ah, meu Senhor, Envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, E disse, Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, E eis que ele também sai ao teu encontro, E vendo-te, Se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, E porás as palavras na sua boca, E eu serei com a tua boca, E com a dele, Ensinando-vos o que há vez de fazer. E ele falará por ti ao povo, E acontecerá que ele te será por boca, E tu lhe serás por Deus. Toma, pois, Esta vara na tua mão, Com que farás os sinais. Então foi Moisés, E voltou para Getro, Seu sogro, E disse-lhe, Eu irei agora, E tornarei a meus irmãos que estão no Egito, Para ver se ainda vivem. Disse, pois, Getro a Moisés, Vá em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, Vai, volta para o Egito, Porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés, sua mulher e seus filhos, E os levou sobre um jumento, E tornou a terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão, E disse o Senhor a Moisés, Quando voltares ao Egito, Atenta que faças diante de Faraó Todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, Para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó, Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, Meu primogênito. E eu te tenho dito, Deixa ir o meu filho, Para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, O teu primogênito. E aconteceu no caminho, Numa estalagem, Que o Senhor o encontrou, E o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, E circuncidou o prepúcio de seu filho, E lançou-o a seus pés, E disse, Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse, Esposo sanguinário, Por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão, Vai ao deserto, Ao encontro de Moisés. E ele foi, E encontrou-o no monte de Deus, E beijou-o. E relatou Moisés a Arão, Todas as palavras do Senhor, Com que o enviara, E todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão, E ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, E fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel, E que via a sua aflição, Inclinaram-se e adoraram. Amém.